Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniele Gavarini, sejam bem-vindos ao canal Nossa Vida Sem Frescuras e hoje, domingo 23 de janeiro de 2022, eu faço um convite a vocês. Semana que vem eu vou precisar fazer uma viagem, eu vou levar meu sobrinho para ver o pai, meu irmão, que mora no Canadá e já faz dois anos, gente, de pandemia que eles não se veem. E o meu irmão, no desespero lá, mesmo que na pandemia, em novembro do ano passado, convenceu a gente a comprar uma passagem para poder levar o hotel. E aí, nessa última semana que antecede a viagem, a gente está numa correria total. Por quê, gente? Porque depois do Réveillon, a Omicron deu um boom assim aqui no Rio de Janeiro. Olha, faltou teste. A gente aqui quase que arrancou os cabelos porque a gente teria que remarcar a nossa viagem caso a gente não conseguisse fazer o teste de Covid para poder embarcar. Então, essa semana foi uma correria danada e nós conseguimos agendar o teste pra essa semana, dia 26, né? A gente embarca dia 27, mas é meia-noite e 5 da manhã. Dia 26, a gente já tem que fazer o check-in no aeroporto pra poder embarcar e decolar meia-noite e 5. Então, o vídeo de hoje é pra convidar vocês a curtirem com a gente. Toronto, viu? O irmão mora em Toronto, no Canadá. A gente nunca foi nessa época do ano. É a época mais crítica, né? De frio, assim, é onde o inverno está bem rigoroso. É a época das nevascas. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro as temperaturas são acima de 30 graus. É 38, é 34, 36 todos os dias. Só que a sensação térmica tá indo a 43, 46. Um dia desse chegou, a sensação térmica chegou a 53 graus, gente. Só que a gente vai pegar o avião aqui com mais 40 e vamos descer lá. A previsão pro dia de chegada da gente lá é de menos 12 e vocês vão acompanhar com a gente essa viagem. Gente, Toronto é lindo. Vocês vão gostar das novidades. É muita coisa diferente da gente aqui no Brasil. Então, olha, correria total. É dar banho em cachorro, dar tos em cachorro, fazer faxina no horto, cuidar das plantas, deixar tudo pronto, fazer mala, marcar teste, fazer teste. Ave Maria! E, se Deus quiser, vai dar tudo certo e vocês vão acompanhar com a gente essa viagem, tá bom? O canal vai passar por mais ou menos um mês de vídeos diferentes. Eu espero que vocês gostem das novidades. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!